Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Brasil. Mostrei também para vocês aqui o fogão deles. Esta aqui é a parte da cozinha, assim, a céu aberto. Nós agradecemos muito ao Brasil, por nos apoiarem a segunda via, essa alimentação que nos ajudou aqui com essa família. Estava muito mais. Com essa ajuda, nós também vamos confiar também no Brasil que estamos aqui. Então, pessoal, mais um dia de donativo. Vamos doar esses alimentos aqui e brinquedos. Então, caiu aqui. Aqui tem para a filhinha. E aí também brinquedo. Infelizmente são muitas crianças. Não tem brinquedo para todas as crianças. Tem aqui saco de arroz. Tem também aqui óleo. E também esparguete. É uma caixa onde vem 20 pacotinhos. E cada pacote tem 400 gramas. Graças à ajuda de vocês aí do Brasil. E em especial, queria mandar aqui agradecimento a Maria da Penha. Uma inscrita daqui do canal. Uma brasileira que atualmente vive nos Estados Unidos. Como ela disse, nos ajudou também aqui. Principalmente para comprar esses brinquedos. Muito obrigado aí, Maria e a toda a família dela. E aqui do lado, tem também que é para dar uma outra família. Naquela sequência que nós estamos fazendo aí. De dar pelo menos um kit básico. Que são... Que é basicamente saco de arroz. Aqui óleo também. Acabou evaporando, mas ainda está selado aqui. Ainda está selado. Acabou evaporando um pouco. E aqui tem esparguete. Naquela caixa que eu mostrei para vocês. Tem 20 pacotes desses. Aquela é somente dessa família. Não posso abrir. Então, aqui tem... Açúcar. E aí também tem sal. E para a filhinha deles. Dessa família que vão receber aqui. Da família do senhor José. Temos aqui. Leite da marca Nestlé. Nome lactogênio. Está aqui 400 gramas. Que é para ajudar a mãe. Ao invés de dar leite materno. Para também descansar né. Porque precisa de trabalhar. Fonte de renda. Depende dela também. No caso com a venda daquelas pedrinhas. Como vocês já viram no vídeo. Vai estar aqui no card. Está aqui 400 gramas. Para poder ajudar a mãe. O leite materno. É o melhor alimento para bebês. Esta embalagem não contém. Leite materno. Como aqui já. Já está bem. Expresso. É somente para os 6. Aos 12 meses. Então. No período anterior a este. O leite materno. É o único que a criança deve consumir. Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o dicionário do Brasil. Ou seja. Aurelio. E no vídeo de hoje. Estarei efetuando de novo. Entrega de mantimentos. Para algumas famílias necessitadas. Aqui em Moçambique. Na minha província. Que é Tete. E também. Um pouco. Podemos dizer que é praticamente. No meu bairro né. Mas tem uma. Longa distancia até lá. Então. Como vocês já viram. Na parte introdutória. Graças a vossa ajuda. Graças ao apoio que vocês deram aqui no canal. Através do Pix. Outros mandaram por PayPal. Pequenas quantias. Que assim. Juntando. Deu para ajudar. Muitas famílias. Um exemplo. Essa família aqui. Que fiz o primeiro vídeo. Vai estar aqui no card. Vocês já apoiaram. Para que possa. Ter aquela primeira vez. E de seguida. Apoiaram de novo. Para essa segunda vez. Tiveram algumas pessoas. Até que queriam apoiar. De forma recorrente. Nem de forma mensal. Mas. Nenhuma das pessoas. Chegou de se pronunciar mais. Mas. Já fico bastante agradecido. Por essa ajuda. Que vocês já deram aqui. Esses são os tipos de vídeos. Que me deixam muito feliz. Porque são vídeos. De ajuda ao próximo né. Sempre tem alguém. Que está numa situação. Mais difícil. Que você. Então. É sempre bom. Ajudar. Com o mínimo que você puder. Para ele. Já significa muito. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então. Vamos. Pessoal. Já estamos aqui no local. Uma coisa. Que eu havia esquecido. De mostrar para vocês. Esse. Favo. Como nós chamamos. Favo de ovo. É um conjunto de. Vamos contar todos juntos aqui. Cada fila tem cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Trinta. Ovos. Vocês podem comentar também. Quanto que custe. Na vossa cidade. Dois. Eu já havia mostrado para vocês. Aí. A boneca. Saco de arroz. Brinquedo aqui. De carro. Aqui. Leite. Leite. No caso aqui. E aqui. O óleo. Então. Já estamos aqui. Em casa deles. Vamos prosseguir com a entrega. Pessoal. Voltamos de novo aqui. Graças a ajuda. Que vocês. Deram nessa segunda. Etapa. Para esta família. Que. E. Fizemos outro vídeo. Vai estar aqui no card. Como eu já disse. Para vocês irem ver aí. A primeira ajuda que nós demos. E vocês se comoveram bastante. Ofereceram de novo. Esta ajuda. Dessa vez. Muito mais completa. Tem aí. Como eu já disse. Para vocês. Óleo. Aí. Tem 20 pacotes. De massa. Esparquete. Tem o leite. Lactogênio. Para esta criança aqui. Que. Chama-se Cláudia. Será de minha mãe. Também. Aqui tem arroz. Aí. Bonequinha. E também. Aí. 30 ovos. E. Brinquedo aqui. Para. Os rapazes. Infelizmente. Não são 3. Brinquedos. Poderiam ser mais. Para cada um. Ter o seu. Mas vão assim. Brincando. Nesta primeira fase. Já mostramos. Para vocês. A casa. Que eles residem. Esta aqui. A família. Esta mesmo aí. Senhor José. E a sua esposa. A senhora. Isaura. Então pessoal. Só tenho mesmo. Que agradecer. A vossa ajuda. Vocês do Brasil. Que continuem. Com esse coração. De sempre. Ajudar o próximo. De serem. Essas pessoas. Acolhedoras. Que assim. A família. Hoje. Está. Muito feliz. Eles próprios. Vão se expressar. Aqui. Para vocês. Poderem sentir. Assim. A emoção. Na pele. Das pessoas. Para vocês. Verem aqui. Que vai ser. Mesmo. Uma ajuda. Que vai auxiliar. Mesmo. Bastante. Nós agradecemos. Muito. O Brasil. A segunda via. Essa alimentação. Que nos ajudou. Nos ajudou. Aqui. Essa família. Estava muito mal. Com. 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 Ajuda. Nós. Também. Vamos. Com. 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 aqui na zona. E por isso que a minha senhora está aqui não sei se tem também palavras de falar. Conheço a minha filha está ao lado aí, chamada Fátima José. Então ela também acho que tem palavras a falar e eu também agradeço muito então as últimas palavras eu vou dizer também outras palavras já quando acabarem de falar essas minhas senhoras. Fátima Fátima E aí Eu não sei se que eu estou a fazer, mas eu não sei se que eu estou a fazer, mas eu não sei se que eu estou a fazer. Mba Kaba Nifegwada Vano, Mburu Njaniyashiro, Njambai Njaniyashiro. Minango Togogono Anzadana, Anzaditengera, Kwa Kambirambu Ajuda, Bimenombo, Kanyumbambo, Kwa Tuna Sara. Minango Nkakwanise, Kutirani, Kutandizabomo. Sinaba, Minango Nena, Njambaya, Kwa Isayi Humanga, Tangulabasa, Alibe. Kwa Kshiguru, Kambirambu, Kanyumbago, Nenu Kwa Manena, Rizibi. Kwa Kshiguru, Kanyumbambo, 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 Kanyumbambo. Kwa Kshiguru, Kanyumbambo, 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 Kanyumbambo. Kwa Kshiguru, Kanyumbambo, 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 Kanyumbambo. Obrigado por nos ajudarem. Trazemos arroz, leite, esparguer de óleo, ovo, mais brinquedo. Muito obrigado por fazer esse apoio para nos ajudarem. e depois vencer um muito abenço para vocês então essas foram as palavras da família pessoal eles agradecem bastante brinquem bem agradecem bastante e assim eu também estou aqui tomei muito mais muito feliz estou bem feliz mesmo por saber que através do meu canal consigo servir de intermediário eu nem consigo ser essa ponte entre vocês e essas famílias aqui que recebem esse apoio né esse apoio deve mesmo ao Brasil só tenho de agradecer mesmo ao Brasil mais uma vez obrigado Brasil pelo apoio mais uma família aqui bem feliz como a senhora estava dizendo aí vocês viram também pela legenda a senhora ela agradece bastante mesmo porque ela disse que com os pescados né que eles fazem não conseguem ter uma renda suficiente para poder se alimentar e também alimentar aos membros da família todos e então assim pessoal é mesmo muito mais muito difícil nem principalmente para as pessoas que vivem aqui em moçambique a situação é difícil o estado quase que não vê as pessoas pobres aqui mais de mais da metade da população daqui são pobres moçambique é um país com 30 milhões de habitantes e cerca de 22 milhões são pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nos últimos anos aumentou bastante esse número e então pessoal agradecer aqui mais uma vez muito obrigado e a senhora também disse aí que gostaria nem de receber apoio de casa para poder ficar com essas crianças e sempre eles aqui olham para uma visão futurista pensam se as crianças estão a passar mal assim enquanto eu vivo imagina depois que eu perecer o esposo também perecer ambos são pessoas que não têm trabalho de carteira assinada dependem de pescado não tem nenhuma profissão técnica e nem nada para poder sustentar a sua família como vocês podem ver são aquelas pedras que eu já mostrei mais uma vez que são uma das uma das as principais fontes de renda da família mostrei também para vocês aqui o fogão deles este aqui a parte da cozinha assim a céu aberto esta aqui é a cozinha deles aí o banheiro então pessoal é muito triste mas muito triste eles vivem aqui na condição de guarda não sabem quando vão ser retirados e mesmo estão vivendo nessa condição de guarda mais ou menos nem porque eles não recebem nenhum dinheiro em troca em troca mesmo é habitação nessa residência aqui como vocês podem estar a ver então pessoal muito mas muito obrigado muito obrigado Brasil muito obrigado Brasil ae muito obrigado Brasil obrigado Brasil então pessoal o vídeo de hoje foi basicamente isso espero que vocês gostem mesmo bastante esse é um dos vídeos que me deixa muito mais feliz a gravar sim porque até eu próprio me emociono não sei se seja desse outro lado porque sabemos que é um assim como você que está a ver tem condições melhores e mesmo assim tem momentos que você se pega reclamando temos de agradecer a Deus e lutar sempre para a nossa vida melhorar nada cai do céu a não ser chuva então temos que aprender sempre a correr atrás dos nossos objetivos e amar o próximo exatamente amor pelo próximo isso é uma das maiores demonstrações de amor pelo próximo vocês sabem que a roda da abundância baseia no dar e no receber então temos que saber dar para poder receber muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí espero que vocês gostem do vídeo estou aqui com a minha namorada e meu irmão aqui para me ajudar então o canal deles também estão aqui na descrição depois visite o canal deles mas muito mas muito obrigado mesmo quem quiser ajudar estão todos dados aí na descrição quem não poder ajudar ou quem não quiser assistindo o vídeo já está ajudando bastante eu só agradeço muito a você por chegar até aqui continuem com esse coração exatamente continuem sempre sendo essas pessoas humildes e acolhedoras afáveis então até a próxima que quem fala é o dicionário do Brasil Aurelio de Rosário até a próxima e fui Aurelio de Rosário até a próxima e se inscreva no canal 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 e se